A notícia sobre a renúncia do vice-governador Carlos Fávaro estourou como uma verdadeira bomba. A expectativa se voltou aqui para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Por volta das 11 horas da manhã, o vice-governador Carlos Fávaro chegou, entrou pela frente acompanhado de correligionários e foi direto para o gabinete da presidência. Recebido pelo deputado Eduardo Botelho, Carlos Fávaro entregou a carta de renúncia. Até com o dever cumprido, dos 3 anos e 3 meses que eu fiz para a vice-governadoria e também na SEMA, eu vim pedir para você acolher o meu pedido de renúncia do cargo de vice-governador. De certa forma é lamentável, eu não gostaria de ver a saída do Carlos Fávaro, porque você foi um grande vice-governador, eu sou testemunha disso. Você fez o seu papel, cumpriu o seu papel, muito honradamente e ajudou muito esse governo nos pontos positivos que tem, nos sucessos que teve até agora. Parabéns aí por tudo que você fez. Na entrevista coletiva, o vice-governador explicou por que tomou essa decisão. Recebi a missão do meu partido PSD de pleitear uma candidatura ao Senado, de construir essa candidatura ao Senado e discutir um projeto para o Estado de Mato Grosso. E aí não é justo fazer isso, porque minha dedicação vai ser total nesse sentido, não é justo eu fazer isso recebendo salário e estrutura da vice-governadoria. O dinheiro público não pode ser gasto com isso. E eu não faria de forma efetiva e completa, com a ética que eu quero ter na política, estando recebendo salário. Então, não é com prazer, com satisfação, não é isso, mas é com dever cívico. E agora trabalhar um projeto político para o Mato Grosso, trabalhar as nossas proporcionais, os nossos deputados, a federal, a estadual, as coligações como vamos construir, mas sem que isso gere ônus ao cidadão mato-grossense. É esse o motivo por qual renuncia. Foi uma tentativa de interferência no partido? O senhor recebeu essa determinação da direção nacional do PSD? Não, não recebeu. O ministro Kassab, nosso presidente de honra, é um grande líder, estamos muito alinhados com ele, mas eu não recebi nenhuma interferência, não. Carlos Fávaro também respondeu a pergunta sobre o relacionamento com o governador Pedro Taques. Tranquilo, democrático, amizade, sem problema nenhum. Ninguém é inimigo por isso, nós, dentro de uma democracia, temos o direito e vamos fazer isso, discutir o Mato Grosso e as candidaturas a partir de agora. A questão do receio de ter que assumir e ficar inelegível. São coisas menores, o que é mais importante é discutir o Mato Grosso, é isso que é mais importante. Carlos Fávaro confirmou também que vai disputar a eleição buscando uma candidatura ao Senado da República. Eu vou trabalhar com muita dedicação à candidatura ao Senado do Mato Grosso. Eu estou com a liberdade me dada pelo partido para conversar com todos que querem discutir Mato Grosso. Todas as grandes figuras do Estado de Mato Grosso nós vamos discutir com muita sabedoria. Mauro Mendes, Jaime Campos, Nilson Leitão, Paulo Borges, Hélio Fagundes, Carlos Bezerra. Eu tenho política que se faz dialogando com todos. Perguntamos ao vice-governador Carlos Fávaro se ele foi convidado para participar de um jantar oferecido pelo governador Pedro Taques. Eu não soube nem o que eu fiquei sabendo. Já o presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, que ficou durante toda a coletiva ao lado do vice-governador, falou sobre as providências que serão tomadas. Eu não tenho conhecimento dessa que o vice-governador iria fazer. Eu fui pego até de surpresa agora. Então eu vou procurar a procuradoria, mas eu acho que é só o presidente dar um dia a flor e publicar isso e já está valendo. O senhor não tem o receio de ter que assumir agora o governo com a renúncia do vice-governador? Posso assumir, porque eu fico inelegível. Mas eu tenho a confiança no governador, no governador Pedro Taques, que ele não vai jamais fazer isso. Nem comigo, nem com o Fávaro ele não faria isso.